Vamos girando, vamos a outras informações no Maracanã com o Fernando Saraiva. Ô Luiz, olha só, como é que se ganha o jogo, hein? Marcando gols. Então vou falar do Pedro e do Hernani. O Pedro tem 12 gols no ano. Rapito Juiz, começam as emoções do primeiro tempo. Hernani vem pra entrada da grande área, boa distribuição, dominou Marquinhos, bateu pro gol, teve desvio, tem escanteio. O esporte perde um... Também no gás aqui o Maidana. Diego tem pressa. Agora a falta foi do Patrick, amarelo pra ele. Amarelo pra Patrick. Falta marcada no Marquinhos. Thiago na cobrança, na direção do Maidana. Ele toca de cabeça pra entrada da pequenária. Marcão! Marcão fez gol no jogo. Hernani na marcação, bola com o Isla, na direita, ajeitou, tá dividido. Impedimento do chileno Isla. Que Luiz, como... Maurício Isla, tome cruzamento. Pedro! Defendeu! Luan Poli pega a cabeça. Diego, tem falta pro Flamengo. Cruzamento, toque de cabeça do Bruno Henrique. Lá vem Flamengo com o Felipe Luiz. Pedro, Pedro, Pedro colocado. É escanteio, teve desvio. É escanteio pro Flamengo de Pedro. Ama, Isla. Falta marcada a favor do esporte. Entra por baixo. Sobra, fica com o Patrick. Bateu pro gol, bateu pra fora. Chuta na diagonal o Patrick. Chuta pra fora. Diego. Não vai ser não. Apito o Juiz, termina o primeiro tempo. Luiz. Apito o Juiz, começam as emoções do segundo tempo. Do Goiás. Beleza de bola pro Felipe Luiz. O cruzamento. Diego, pra fora! Finaliza pra fora. Bruna Henrique, trombada no Ricardinho. Falta marcada. A condição legal. O cruzamento. Bruna Henrique no peito. Pedro! Goool! É... Porte. Diego, tem cruzamento na marca do pênalti. O toque! Goool! É do Flamengo! Passa por todo mundo. Pedro e Ricardinho. Pedro atropela. Falta pro esporte. Falta de Pedro. Bruno Henrique. Tem cruzamento. Pedro no peito. Na grama. Bateu pro gol! Goool! É do... Primeiro ele sai da área pra ajudar o time. E ele fez um gol. Com a perna esquerda e outro com a perna direita. Ele tava praticamente sem... Flamengo, zero pro esporte. Thiago Neves, bola fechada. Bola tranquila pra... Pro Henrique. Entrou na grande área. Perdeu o ângulo. Tocou. O Pedro tava ali. Entrou na grande área. Felipe Luiz. Bola pro Diego. Dominou. Bateu pro gol! Quase! É escanteio Flamengo. Tá 100%, mas não está 100%. E não esteve 100% nesse jogo, abaixo do nível de qualidade do Thiago. Puxa pro meio. Trabalha a jogada. Centraliza. Diego Ribas. Trombada. Falta no Diego. Falta pro Flamengo.